Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente Bilage Marcas e Patentes, a marca que registra Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer Marília Flex Autoposto e Serviços, aberto 24 horas Favorita, sua vida é assim Fricotes e pacotes, caixas para presentes e presentes em geral FAIP FAEF, vestibular 2011, inscrições abertas Casa Sol, sua casa precisa, sua família merece Sassazaki Portas e Janelas, valorizando sua casa Visão de mercado participou da inauguração da fábrica da IMA Indústria Metalúrgica e Mecânica da Amazônia Na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia A unidade será responsável pela produção de equipamentos Para a usina de Santo Antônio, no Rio Madeira Com uma área de 34 mil quilômetros quadrados O município é maior que os estados de Sergipe e Alagoas Com uma população de aproximadamente 385 mil habitantes A cidade está localizada à margem direita do Rio Madeira Afluente do Rio Amazonas A inauguração da primeira unidade da IMA Contou com as presenças do ministro de Minas e Energia Edson Lobão Do governador de Rondônia, Ivo Cassol E demais autoridades e empresários Esta indústria vem para a Amazônia Quando não se imaginava que isto fosse possível É uma indústria típica dos países industrializados Ela produz turbinas das hidrelétricas Grandes turbinas, são máquinas gigantescas E que veio aqui para o coração da Amazônia Rondônia vai lucrar muito com esta indústria Ela é uma empresa chamada estruturante da economia local Produzir empregos e gerar a atividade de outras empresas Em consequência dela aqui nesta região Eu tenho esperança de que a partir deste momento Com as duas grandes usinas em construção Rondônia passe por um salto na sua economia E no bem-estar do povo de toda esta região O que representa para o Estado a IMA? Com certeza absoluta é garantia, estabilidade e geração de emprego É uma indústria que veio para ficar Não é uma indústria passageira Não é uma indústria que veio só para produzir as turbinas E as comportas agora, da época, na construção agora, das usinas Tem outros empreendimentos, igual a Belo Monte Igual como eu falei agora um pouquinho do Uaporé, Mamoré Tantos outros que tem Uma demonstração muito clara da orientação do governo federal Em que obras de grande vergadura, como são a construção de Santo Antônio de Giral Tem que significar desenvolvimento não apenas no momento da construção Mas ela tem que apontar uma perspectiva de desenvolvimento também para o futuro O setor industrial está muito entusiasmado com toda essa onda, todo esse movimento Estamos aqui adequando nossas indústrias também Para participar junto com esses grandes empreendimentos Com isso criar musculatura, fortalecer as nossas empresas Para que elas possam sair disputando os mercados andinos, os mercados asiáticos Mercados aqui da costa oeste americana, América Central, enfim Tudo que está se abrindo com esses dois grandes eixos de integração comercial Que estão à disposição da classe empresarial a partir de 2010 A IMA é fruto de uma Joy Venture formada pela Alston Líder mundial em infraestrutura de energia e transporte E a Bardella, líder no fornecimento de equipamentos para setores industriais de metalurgia, petróleo e gás A Alston e a Bardella têm um relacionamento industrial de muitos anos Na década de 70, a Alston e a Bardella forneceram em consórcio toda a parte do desvio e da tomada d'água de Itaipu Nós trabalhamos juntos durante mais de 10 anos na construção dos equipamentos de Itaipu Aí passamos para o Tietê Paraná, construímos eclusas juntos, construímos usinas juntos E num determinado momento apareceu a oportunidade da usina de Santo Antônio E entendemos que seria o momento de trabalharmos juntos A seguir, fábrica está equipada com máquinas, operatrizes, área de corte, solda e pintura A IMA é a primeira indústria de bens de capital da região norte do Brasil Você está assistindo Visão de Mercado com Rogério Cabral Apoio Gráfica Central, colorindo suas ideias Garcia Flores e Decorações MM Estacionamento e Lava Rápido Ruberlei Rocha Contábil Tecnoprint, tecnologia em recargas Quality Hotel Sun Valley O que você precisa no lugar que você quer Coleião Janta Lava Rú best de falar Quarto Compart signal Há Minha En com